Oi pessoal, eu sou a Alice Wegman, eu sou a capa de junho da Marie Claire e eu tô aqui pra bater um papinho com vocês. Vamos lá? Primeiro aplicativo que eu abro de manhã é o Instagram, certamente. Adoro imagens e eu gosto muito do Instagram porque o Instagram ainda permite textão também. Eu gosto de um textão, então de vez em quando eu gosto de ler uns textos ali e gosto de escrever também. Adoro o Instagram. Meu primeiro crush famoso, eu acho que foi o Paulinho Vilena, gente. Na época de Sandy Júnior, assim. Eu acho que você não devia esquentar a cabeça com isso. O último emoji que eu usei, eu tava falando com o meu namorado e a gente usa um pacote que eu chamo ele de pacotinho. Então, foi esse. Eu dei uma choradinha aqui, vocês nem viram, mas eu dei uma choradinha. Fiquei super emocionada vendo a capa. Poder se ver sem edições, sem cortes, sem essas mudanças que a gente tá sempre tendo que se colocar, né? Felizmente, a gente não precisa mais disso. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente sentia que precisava. E é tão bom, assim, ter esse time e se sentir confortável e estar 100% se sentindo bem e à vontade pra tudo isso. Minha pior experiência em casting foi uma vez que eu fiquei, tipo, aproximadamente umas 10 horas na fila pra fazer um teste pra uma publicidade, assim, sem comer, foi horrível, bem tenso. Eu acho que é você não sendo verdadeiro, assim, é você mentindo sobre qual o seu real motivo desse término, talvez. É melhor você falar a verdade mesmo. Tipo, é sempre bom ser sincera. O melhor date da minha vida tá sendo agora, com o Miguel, que é meu namorado, é uma pessoa de outro planeta, assim. Mentira. Ele mora aqui e ele namora comigo. Que o Bolsonaro ia melhorar o Brasil. É muito bateu na vida. E aí E aí E aí E aí E aí E E E E Obrigado.